Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Damos hoje início à reabertura das atividades do Círculo da História, agora coordenado pelo professor José Eduardo Franco, nosso bem conhecido membro do Conselho Supremo e quem agradeço muito a disponibilidade para conduzir esta nova etapa do Círculo da História. E começamos hoje com um ciclo de conferências, chamadas Conferências Globais, abordando um tema que é muito caro ao professor José Eduardo Franco e também ao professor João Paulo Oliveira e Costa, de quem já falarei, e a mim também, e portanto que no fundo consiste em colocar Portugal no contexto mundial e assim entender a nossa identidade, que é precisa de ser conhecida para poder ser cultivada e preservada e valorizada. Nem de propósito o professor Oliveira e Costa acaba de publicar um novo livro de História de Portugal, mas que provocatoriamente não se chama de História de Portugal, mas Portugal na História. uma identidade. E que no fundo dá o tom deste olhar. Não é um olhar ao Portugal da História que olha para o seu próprio umbigo, mas é Portugal colocado na História do Mundo, portanto que reflete sobre o papel que nós interpretamos e interpretamos, isso para um país que vai celebrar 900 anos, que talvez quando nascesse as pessoas tivessem a ideia, quem pensasse no sonho de fazer um país que seria improvável que ele fosse feito, mas fez-se, e que depois navegou por todo o mundo e deixou a sua língua e rastos um pouco por todo o espaço global, isso é uma peça fundamental para nós nos entendermos e sermos prósperos, sermos felizes, nos realizarmos, irmos a um encontro de outros povos, cultivarmos o capital extraordinário que os nossos antepassados nos legaram de geração em geração. Este é, portanto, o eixo em que este ciclo irá ser conduzido, esse ciclo é dirigido pelo professor Paulo Dumont Braga, que também já aqui intervém em outras ocasiões em conferências da área da História neste Salão e na Sociedade Histórica, a última foi, salvo erro, no quinto centenário de Dom Manuel, uma magnífica conferência que tivemos a ocasião aqui de ouvir, e que agora dirige este ciclo, que já tem sessões marcadas para fevereiro, para março, para fevereiro, mas isso falará o Dr. Paulo Dumont Braga, que me seguirá. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a quem aqui está para seguir esta conferência, obrigado também a quem nos segue através do streaming da internet, obrigado ao professor José Eduardo Franco, ao professor Paulo Dumont Braga, pela disponibilidade que tiveram de dirigir o círculo e este ciclo, e muito obrigado também ao professor João Paulo Livre Costa, que encontrou uma aberta para nos vir falar do Portugal e a globalização. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Dr. José Ribeiro Castro, Presidente da Sociedade Histórica da Independência, Excelentíssimo Sr. Professor José Eduardo Franco, Diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Paulo Costa, conferencista desta primeira sessão, minhas senhoras e meus senhores, tenho muito gosto em voltar à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, desta vez não irei preferir uma conferência como fiz em dezembro do ano passado, por ocasião do centenário da morte de Dom Manuel, mas hoje irei então abrir este ciclo de seminários intitulados Histórias Globais Portuguesas, como já explicou o Dr. Ribeiro Castro. Vamos então hoje ouvir o professor Dr. João Paulo Oliveira Costa, teremos depois uma sessão mensal, e como já foi dito, já temos conferencistas para fevereiro, março e abril, portanto já estão confirmados, já estão agendadas essas intervenções. Antes de passar a palavra então ao nosso conferencista, gostaria só de dizer algumas palavras de apresentação. O professor João Paulo de Oliveira Costa é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e também titular de uma cátedra Unesco, O Património Cultural dos Oceanos. É investigador do CHAM, de que foi diretor, um centro da Universidade Nova, e como todos nós sabemos, é um dos nossos maiores especialistas em história dos descobrimentos e da expansão portuguesa. Poderia salientar muitos títulos da sua autoria. Pessoalmente, se me for permitido, eu gostava de salientar aqueles que, não estou a dizer que são os mais importantes ou os mais relevantes ou os melhores, mas são aqueles que me disseram pessoalmente mais alguma coisa. Uma biografia de Dom Manuel publicada em 2005, uma biografia do Infante Dom Henrique de 2009, a história da expansão e do Império Português que coordenou e que foi um dos autores, é autor de aproximadamente um terço da obra, que saiu em 2014, e o livro mais recente que o Dr. Ribeiro Castro já falou, Portugal na História, Uma Identidade. Uma obra não muito comum por parte de um historiador, mas que é, talvez também por isso mesmo, digna de ser salientada. Para não estarmos a perder muito mais tempo, vou então passar imediatamente a palavra ao professor Dr. João Paulo de Oliveira e Costa, que nos vai falar, então, sobre Portugal, país da globalização. Muito obrigado. Aplausos. 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 Jorge Evangelho, Antigo Presidente da Sociedade Histórica. Todos os colegas e pessoas aqui presentes, aqui ou em streaming. A minha boa tarde, um bom agradecimento pelo convite. Estar nesta sala é sempre para mim uma honra e um gosto. Vim aqui a primeira vez há mais de 30 anos. Servi num tempo em que tinha disponibilidade da Sociedade Histórica. Espero voltar ainda a ter tempo para voltar a servi-la de maneira mais efetiva. E para já vou-te encontrando umas abertas com o Dr. Viver e Castro. Para aqui estar. O tema Portugal e globalização, podíamos começar por pensar no conceito de globalização, que é um conceito que se discute. Eu já fui a dois congressos só para discutir o assunto. Fui a um em Florença e fui a outro logo em 2012. Fui a outro em 2014 no centro da Inglaterra, a Warwick, na ameaça de Warwick, e desisti. Desisti porque percebi que não valia a pena ir a congresso a discutir uma coisa dessas, porque cada um estava na sua. Porque o conceito de globalização não é um conceito sério. Mas lá vem, o que não é o que estou aqui a trabalhar. O conceito internacionalmente, o conceito de globalização não tem uma discussão séria. Porque uma das pessoas que, quando eu falei que Roma, no século XVI, já deve ser uma sociedade global, por exemplo, Roma, porque dirigia as missões à escala universal, é a resposta a uma cidade com inquisição nunca pode ser global. Porque tem uma coisa a ver com as outras. E depois desta discussão, ainda fui outro, como digo, ainda fui uma segunda conferência, mas achei que depois que era perder tempo. Ou era gastar cera com ruins de fundos, porque não valia a pena. E a globalização, eu disse isto numa outra conferência, há pouco tempo. Há um... Porque em relação ao livro, uma das coisas que já me perguntaram, no livro que eu escrevi, e falei, o senhor não explicou o seu conceito de nação. Eu não tenho um conceito de nação, está no dicionário. Está no dicionário. Eu estive na Universidade Católica, numa discussão sobre língua portuguesa, e foi o Bispo de Angola, foi o Arcebispo Luana, que participava online, que disse, e com toda a razão, que isto... Nós, muitas vezes, quando começamos a conce... Nós, académicos, ao conceptualizarmos, desviamos, encriptamos a linguagem de uma maneira errada. As palavras não têm que ter conceitos... Não interessa a ninguém o que é que eu acho que quer dizer a palavra globalização. A todos nós, o que interessa, e a mim também, é o que é que a palavra globalização diz no dicionário. E se nós todos, académicos, nos remetêssemos à humildade de usarmos as palavras de acordo com os dicionários, metade das confusões académicas não existiam, se cair, depois não dava a gente até muita gente, compreendo também. Mas só para vos dizer, portanto, que o conceito de nação para mim foi muito simples. Citei Marisa Matias, enquanto candidata à presidência da República, que uma vez na TSF eu escutei disso, eu sou candidata à mais alta magistratura da nação. Está dito. E toda a gente percebeu o que é que ela dizia. Todos contamos que a nação é isto. Só para dizer que isso em relação à nação. E, portanto, globalização. Não vale a pena inventar muito. Globalização é a capacidade de estarmos em articulação uns com os outros. Não interessa se é por fluxos económicos, se é por religião, se é só por comunicação ou se é pela internet. Portanto, a questão que se coloca é quando é que o mundo entrou numa dinâmica em que, irreversivelmente, as sociedades, uma a uma, acabaram por ser todas englobadas na globalização que nós vivemos hoje. Se é preciso, se bastou o homo sapiens sapiens espalhar-se pelo planeta, se foi preciso, a certa altura, toda a gente sofrer com um eclipse qualquer, ou se foi preciso, de facto, haver uma civilização que, irreversivelmente, desencadeasse um processo de comunicação que nunca mais acabou, ou se é preciso, não chega isso, é preciso que as comunicações sejam menos de 80 dias dar um volta ao mundo em menos de 80 dias, então temos que ir à globalização que fica muito mais à frente. Essas já são discussões que podem-se ter imensas. Há uma coisa que ninguém pode retirar é que, de facto, com os descobrimentos desencadeados em 1434 pela barca de Gileanes quando passa o Ovojador, o mundo mudou para sempre. E isto é um facto concreto. O mundo mudou para sempre porque um conjunto de civilizações que estavam completamente bloqueadas e que se ignoravam, mas às outras passaram a comunicar entre si. E a prova de que isto é uma revolução, de que este movimento aparentemente simples é uma revolução, é aquilo que os próprios protagonistas desses primeiros movimentos, o testemunho que eles nos deixaram. Uma particularidade que é o testemunho de quem sabe escrever, porque é o testemunho da escrita, de pessoas que têm a escrita. Alguns deles analfabetos, é verdade, mas em cada barco tinham sempre pessoas que sabiam escrever, que encontraram, em muitas circunstâncias, populações que não usavam a escrita e que, portanto, não deixaram registro desse encontro, mas que, é importante que se diga, eu não conheço fontes quatro cientistas, portanto, do século XV, relacionadas com os descobrimentos que sejam unilaterais. Eu não conheço uma. Todas as fontes, sejam autores portugueses, sejam italianos, sejam castelhanos, sejam quem forem, em todas, em todos esses testemunhos está sempre para dizer o que é que eles sentiram e qual foi a reação das pessoas com quem eles se encontraram pela primeira vez. Ou seja, quando falamos de descobrimentos, não estamos a falar de um acto unilateral e uns europeus, estamos a falar de um encontro em que, porque eu já, ou seja, a primeira vez que eu fui ao Japão, logo em 91, logo começaram a descobrir, a gente já sabia que existíamos, mas não sabiam que nós existíamos, pois não. Portanto, foram sim outros descobrimentos, não no sentido, claro que vocês já sabiam que existiam, mas não sabiam que a gente existia. E portanto, e a prova mais extraordinária é que nas fontes do século XV, o Diário da Viagem de Vasta Gama, a Carta de Pervas de Caminha, entre outros, nós encontramos sistematicamente esta imagem, as caravelas ou as naus que chegam a um local e fazem uma paragem em desembarco com os homens. E encontram, ao fim de umas horas, ou imediatamente, encontram uma dúzia, meia dúzia de indígenas. No dia seguinte, já são dezenas. E normalmente no terceiro ou no quarto já são incontáveis. Isto é o espanto. Isto é o espanto de quem bastam três ou quatro terem visto esta novidade absoluta que é as pessoas estão a chegar pelo mar para imediatamente comunicarem aos outros e todos querem viver. E este espanto que é, isto é nos dito pelo Álvaro Velho, seja em África, seja na Índia. Mas ouçam, não é preciso, eu ainda experimentei isso. Mais por curiosidade do que por espanto, mas por exatamente o contato. Uma vez fui à praia em Cana Norte, ia com duas colegas, isto já foi há 20 anos, ia com duas colegas e de repente quando nós só estávamos rodeados não sei quantos minutos, what's your name, o erário from, rodeados, mas rodeados de maneira até incomodativa. Mas a primeira vez que eu fui também a Coxinha, também sim, parámos o carro na audiola qualquer. Tem fotografias depois do nosso carro rodeados de não sei quanto, toda a aldeia foi ver quem eram aqueles malucos que estavam ali de repente estranhos, diferentes, porque a diferença continua a sentir-se, porque a maior parte das pessoas, não nós, que somos muito globais, porque viajamos muito, a maior parte de nós que estamos aqui, mas ainda há muitas pessoas que ainda hoje, muito assoluto há 30 anos atrás ainda mais, ainda passam a vida num espaço relativamente limitado e tudo o que é diferente é estranho. E essa estranheza é importante. Antes de avançar neste tema, gostava-vos de contar três histórias. porque eu hoje escrevo e faço história com o que li nos arquivos, com o que leio nos livros dos meus colegas, mas também muito com a minha experiência de viagens e eu viajo bastante, de facto, viajo bastante, de facto, cheguei, cheguei-me em Cabo Verde e já vou amanhã para a Itália, portanto, tenho de facto uma rotação muito forte nesta altura da minha vida e lido muito bem com isso. E lido muito bem com isso também no sentido da aprendizagem. e dou três exemplos. Um ainda antes das minhas viagens é uma experiência que pode parecer despercebida, mas eu tive o prazer de contactar e de ser até visita de casa, visita de casa ou hóspede de casa para a semana em Nova Adélia, do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, o doutor João Gomes Cravinho, sou amigo pessoal da esposa, ela foi investigadora do CHAM durante muito tempo e, portanto, eu trabalhei muito com a Jéssica e, através da Jéssica, naturalmente, por periodíssimas vezes, encontrei-me com o doutor João Cravinho, estive em casa deles duas vezes quando ele foi Embaixada da União Europeia em Nova Adélia e sabia da vida dele e desanacei-lhe quando eu era secretário de Estado nos negócios estrangeiros nos governos do PS de liderados por Jéssica Sobre. E eu não me esqueço que nessa altura Portugal foi a segunda vez que Portugal ganhou uma eleição para o Conselho de Segurança. Se observarem com atenção, Portugal sempre concorre ao Conselho de Segurança, não é contra o México, nem é contra a Nigéria, é contra os outros europeus, Portugal candidata-se a um lugar de um setor contínuo, de um setor, que é o setor europeu, a Europa Ocidental. Não é bem, depois mete o Canadá, mete a Austrália, mete os ocidentais. E a verdade é que Portugal concorreu até hoje três vezes e ganhou sempre, derrotando a Suécia, derrotando a Austrália, derrotando o Canadá, derrotando a Espanha, ganhou sempre. E da segunda vez Portugal concorreu, à certa altura falei com a Jéssica, onde é que está? O João, aquelas coisas normais, dos amigos, não é? Ah, o João agora está no Pacífico. E então, se está aí de Estado, sem que aqui houvesse uma notícia, nem era para haver, andou pelo Nauru, pela Tonga, por aquilo, todos esses países pequeninos valem um voto nas Nações Unidas. Valem um voto como a França ou como a Alemanha. E a pergunta é, mas o que é que Portugal tem para oferecer às Ilhas Tonga, para que seja Portugal a ser votado em vez da Suécia ou da Austrália ou do Canadá para o Conselho de Segurança? Mas a verdade é que o Dr. João Gomes, eu lembro, ele depois chegou a Bruxelas, tem 10, já logo, vai logo, uma reunião, é uma vida muito ativa que ele teve e muito intensa e de grande serviço ao país e que nessa circunstância a verdade é que eu depois lembro uma vez de me estar em Cabo Verde e falar com a nossa embaixadora numa altura da terceira candidatura e dizer, ah, isto aqui, os nossos colegas de Cabo Verde estão aqui a agenciar os votos todos à volta, Angola está a fazer o mesmo e portanto a percepção de que Portugal já teve três, sempre que concorreu ao Conselho de Segurança ganhou, quando apresentou um candidato a Presidente das Nações Unidas ganhou, doutor Freitas de Amaral e nessa altura estava a concorrer simultaneamente ao Conselho de Segurança, tanto foi uma coisa difícil porque estava a pedir dois lugares na mesma altura e o Estado Geral das Nações Unidas é português e com todo o respeito e reconhecimento pelo papel do Dr. António Pérez, aliás, neste livro que eu escrevi nos governos no pós-25 de Abril o governo mais interessante do ponto de vista histórico para mim foi o governo não é que eu tenha votado nele que não votei mas é o governo de António Pérez é de facto o governo tem algumas medidas estruturantes que vão ser reconhecidas daqui a 100, 200 anos serão os grandes movimentos políticos e culturais no final do século XX serão os do governo de eu quase de certeza estou convencido disso eu já os saquei assim mas apesar é que o engenheiro António Pérez com o seu prestígio pessoal pode ter valido pode ter valido 40% da eleição mas o resto é Portugal que lhe arranjou e Portugal sozinho também não vale foi Portugal porque tem ao seu lado o Brasil, Angola tem países que range em cima e depois tem esses pequenos estados insulares que acham que este Portugal tem alguma razão de ser que é mais confiável e que mais facilmente escuta e intervém em favor dos seus interesses dos micro-estados dos micro-estados deste planeta e porquê porque há e agora vêm duas histórias vêm outras duas histórias para explicar porque é que isto acontece assim com certa facilidade uma não tem a ver com esses micro-estados mas tem a minha experiência em 2016 estive um mês a dar aulas em Tel Aviv e a certa altura a nossa embaixada a minha embaixada telefonaram-me ah hoje há aqui um festival de música mediterrânea que hoje é o dia de Portugal quer vir? em Ascalon vamos lá em Ascalon é um sítio do Ricardo Coração de Leão e tudo fui claro que fui à Escalon primeira coisa neste trabalho estamos a falar da globalização no Portugal global primeira coisa é que estamos num Mediterrâneo Portugal não tem fronteira com o Mediterrâneo mas Portugal é desde as suas origens um país mediterrâneo nós aqui em Lisboa tínhamos uma fronteira Alfama podemos dizer que é o último espaço mediterrâneo antes de avançar para o norte ou o primeiro que vem do norte eu se andar para o Alfama e tiver jeitinho está aqui o Dr. José António que sabe fazer isso muito melhor que eu que é tirar boas fotografias e portanto se com jeitinho eu posso tirar uma foto depois olha quando eu estive nas Ilhas Gregas posso ir assim na Alfama mas já não posso fazer já não posso fazer na Iriceira sequer e portanto é o último é o último ponto do Mediterrâneo e por isso é que os fenícios aqui vieram tão cedo e depois os cartagineses e depois os romanos e que a entrada a entrada dos povos mediterrâneos para o território que é hoje Portugal em parte foi feita pelo mar e só depois é que o exército romano o cartagineso nunca tentou entrar aqui e o romano é que entrou no território de povo português à força e não foi fácil enquanto que entrar por Lisboa foi muito fácil porque era andar pelo mundo mediterrâneo depois os fenícios por exemplo depois do Tejo só criaram uma pequena feitoria na Foz do Mondeiro mas nada é o limite é o limite do mundo mediterrâneo e portanto em Israel estávamos no dia de Portugal no dia de Portugal num festival mediterrâneo mas quem cantou foi a Lura provavelmente também o Parque de Voz não conhece porque eu também não conhecia se não fosse aquele festival mas a Lura nasceu na material da Alfeira da Costa como eu mas canta em crioulo porque é cabo-verdiana apesar de ter nascer cá e portanto foi a Lura que tinha depois um baterista brasileiro e um guitarrista jamaicano aquilo foi uma festa atlântica com os israelitas completamente doidos num festival mediterrâneo em que de Portugal só estávamos mais a assistir porque mais a Lura até estava alojada na Embaixada de Angola em Tel Aviv nem sequer estava na Embaixada Portuguesa e portanto isto é um sinal isto é um sinal para mim muito significativo do que é esta plasticidade da globalização e da maneira como Portugal é um agente dela Portugal é um agente dela da maneira como consegue facilmente buscar votos nos sítios mais remotos do planeta em função de uma história diferenciada que tem e de uma dimensão que tem também mas com a mesma dimensão também temos os húngaros com a mesma dimensão também temos os checos e não vão lá buscar o voto às ias tongas e às outras coisas como nós vamos com a facilidade com que nós vamos com quem interagimos com eles outro episódio tem menos tempo tem só dois meses que eu estive em Zanzibar no passado mês de novembro em Zanzibar é um sítio interessantíssimo foi das experiências no último ano talvez tenha sido a melhor experiência do ponto de vista como historiador do que eu aprendi aprendi mais do que esperava Zanzibar fazia parte de um sistema de ilhas em cima do continente africano que foram ocupadas pelos povos do oceano índico de uma forma colonial hoje dizem que não mas foi assim e nessa forma colonial depois os portugueses quando chegam o combate que os portugueses têm na costa oriental africana seja pelo comércio seja em alguns casos pela implantação militar não é contra os africanos no sentido os negros é contra os africanos porque já lá estão há várias gerações mas de origem asiática de origem persa de origem árabe de origem indiana contra os colonos contra os poderes coloniais instalados na borda do continente africano e que exploravam o continente africano onde extraíam já os escravos o marfim e o ouro tal e qual que depois os europeus a começar com os portugueses vão fazer o combate entre os sistemas coloniais não é um combate colonial porque a comunicação já lá estava é um combate por dominar dominar um poder intermédio naquelas ilhas que estão na franja do mar e com que se presentar porque é que é na franja do mar e não em terra propriamente em terra continental em terra continental há muita gente e estes intrusos correm o risco de serem massacrados com a maior das facilidades mas dentro da terra e uma ilha é o suficiente porque a civilização africana de facto não desenvolveu a navegação isso bem até hoje uma vez estive com esta cátedra de onde este que eu dirijo tenho participado em várias reuniões da região africana para o estímulo e para o desenvolvimento da arqueologia subaquática eu lembro de outra vez que foi em Melinde de um representante da África Sul dizer a primeira coisa é as pessoas perderem o medo ao mar e aprenderem a nadar porque genericamente a África tem medo do mar e não nadam e as pessoas não nadam vou generalizar com evidência mas estou generalizado nesse sentido que culturalmente é um tabu e portanto estando nas ilhas à borda do continente controla-se tudo sem correr risco porque não há nenhuma invasão nenhuma flutilha vai ali aparecer para atacar para atacar seja quem for sejam persas sejam árabes sejam europeus de qualquer sorte eu chego a Zanzibar e os portugueses em Zanzibar não tiveram nada de especial tinham no que é hoje a Tanzânia estiveram em Kilo e também largaram Kilo os portugueses estiveram no que é hoje Moçambique e no que é hoje o Quénia com uma aliança muito forte durante 100 anos como link e depois instalados numa fortaleza em Mombasa e ali há lá canhões portugueses mas os canhões que lá estão portugueses não foram os portugueses que lá os puseram os canhões que estão lá foram apreendidos o inimigo dos portugueses foram os homanitas os homanitas é que dominaram toda a costa oriental africana até ao norte de Moçambique atual e como andaram em guerra com os portugueses a certa altura capturaram a artilharia portuguesa e há canhões com a esfera armilar em Zanzibar mas que na época havia lá um forte português é simplesmente porque os porque os homanitas a certa altura em que Zanzibar era a capital de todo o sistema homanita na costa oriental africana os apanharam aos portugueses depois eu entro num hotel junto à Beira Mar onde fiquei e a primeira coisa que vi isto era uma feitoria e daqui se viu a passagem dos primeiros navios portugueses e portanto os primeiros europeus chegaram ao Oceano Índico a situação dos portugueses é completamente quer dizer o hotel é um hotel de um indiano com os africanos depois a terem as posições subalternas ainda hoje porque é um pós-colonialismo que vai devagarinho e a verdade é que mas está ali gratuitamente mas está lá e eu não sei se aquela feitoria ou se aquela se viu passar o Gama tenho muitas dúvidas porque o Gama o Gama vinha de Moçambique e foi parar ao que é hoje o Quénio então eu não sei se ele passou por ali mas é verusímil mais extraordinário no último dia em que eu lá estive eu estive lá num com uma conferência e depois no último dia fui passear e atravessei a ilha e essa altura eu ia ao caminho da praia no extremo norte e aparece uma coisa Portos Gui Settlement vamos lá ver o que é que é isto não pode perder um Portos Gui Settlement no lado nenhum bom enfim estão lá umas coisas estão lá umas coisas a primeira coisa é está cá 10 dólares isto não é brincar paguei 10 dólares eu ia sozinho agora me assinei uma família aquilo dá dinheiro e tive que assinar um papelinho de visita portanto estava lá muitos 10 dólares indicados para aquela coisa fora não é fortaleza portuguesa nenhuma embora haja ali umas coisas que pode pode não haver ali umas coisas os portugueses podem ter lá tido qualquer coisa mas não há nada que seja evidente e portanto o que está aqui é a memória do globalizador porque se eu dissessem voltar a mesma comparação se eu dissessem estabelecimento húngaro ninguém ia lá ninguém acreditava mesmo se eu dissessem estabelecimento alemão continuavam todos a rir-se ou espanhol continuavam todos a rir-se enquanto muitos seriam inglês ou holandês mas aí se calhar achavam que isso é uma coisa mais composta do que aquilo que está para ali e por todos os efeitos os primeiros são os portugueses isso ninguém tem dúvidas e portanto a forma como é muito interessante porque hoje há os portugueses e há muitas discriminações mas ao mesmo tempo os portugueses não dão ganhar muito dinheiro depois avançamos e vamos a Molina e também lá o gama pilar que é uma coisa é um pastiche que é uma evolução que dentro talvez tenha o padrão original mas que é um pastiche desde o século XVII a verdade é também para ir ao gama pilar também tem que se pagar e portanto tem que se pagar e é verosímil para toda a gente a gente acha que faz sentido porque é ver as coisas dos globalizadores e insisto estivesse lá isto é o gama pilar foi feito por os suecos ninguém para a gente se ria toda a gente percebe que não e quando dizem os portugueses mesmo que eu no caso de Zanzibar tenha as maiores das dúvidas para falar alguma coisa toda a gente toma aquilo por bom porque a única hipótese é ser português e portanto recorri a estes dois exemplos simples o de Israel e agora de Zanzibar irei ver outros mais à frente mas sobretudo para explico para insistir neste aspecto por mais voltas que uma certa elite uma minoria barulhenta faça aqui barulho em Lisboa ou no nosso país o resto do mundo não a escuta e o resto do mundo olha para os portugueses de facto de facto como os primeiros globalizadores admirando-os recriminando-os aqui e ali fatalmente inevitavelmente mas reconhecendo esse papel extraordinário que foi aquele que Portugal desempenhou a partir do século XVI no sentido de desencravar o mundo uma expressão de Fernand Brodel muito feliz desencravar o mundo ou de descompartimentar que foi do Pierre León nos anos 70 antes de todas estas crises identitárias em que andamos agora o pensamento da escola francesa que era a mais forte que tinha mais influência antes dos anglo-sacções tomarem conta das universidades à escala global era o pensamento francês que impuniu o pensamento francês não tinha quando não estava contaminado pelos traumas dos norte-americanos nós andamos agora a apagar aqui as dores dos norte-americanos que não tem nada a ver com a nossa história são histórias completamente diferentes mas as pessoas acham que é tudo igual e portanto da inspiração quando nós estávamos aqui muito mais influenciados pela academia francesa e a academia francesa era livre ao contrário do que é hoje hoje já nem se fala em francês em França quase portanto o problema mais grave estrangeiros têm que falar inglês eu tive um diretor de uma escola de uma universidade com quem eu trabalhei durante três anos que sabia que eu falava francês fluentemente e assim que me via começava a falar inglês comigo que é uma coisa inacreditável isto só para dizer portanto que esta globalidade que esses autores franceses na altura insistiam muito de que de facto o arranque da mundialização era o momento em que começavam os descobrimentos é indiscutível para eles para o Fernando Brodel para o Pierre Leão para essa gente que é gente do Zanal mas ainda hoje que hoje que hoje as gerações naturais falam com respeito mas de um desconhecimento absoluto porque não praticam o Zanal preferem imaginar em vez de fazer investigação à séria a verdade é que havia essa perceção neste sentido portanto a globalização foi desencadeada e a documentação não dá qualquer não dá qualquer não deixa margem de dúvidas quem olhar para a documentação com honestidade intelectual encontrará que não há nada antes das navegações portuguesas o mundo está separado e não há nada que o una ou quem é que está há um globalizador do mundo nessa altura no mundo não há um grande globalizador há antes dos portugueses desencadearem o seu processo há um grande globalizador que são os muçulmanos é o islão não é nenhum estado islâmico em particular mas é a civilização e a religião islâmica que estão a progredir mas qual é a diferença o islão iniciou-se no centro do velho mundo na Arábia portanto encaixado à vista da Europa e entre a África e a Ásia e portanto e com um sucesso militar extraordinário e com um sucesso mercantil igualmente extraordinário e um sucesso religioso que foi atrás o islão é o grande globalizador é a maior religião da Euro-Afro-Ásia portanto do velho mundo nas vespas dos descobrimentos a religião com mais prosélitos e a que está em movimento expansionista em todas as direções é o islão não é o cristianismo mas precisamente porque está no centro não precisa de inventar está no centro faz isso por terra e faz isso através do oceano e que é um oceano relativamente fácil de navegar desde os tempos romanos e portanto o islão nunca olhou nem para o pacífico que ainda estava muito longe mesmo quando chegam à Indonésia e nunca se interessou pelo Atlântico como nenhuma potência do velho mundo se interessou pelo Atlântico porque o Atlântico mete medo porque o Atlântico é dificílimo porque o Atlântico não tinha de outro lado nada não sabia de nada o Atlântico só os europeus é que começaram a navegar porque é bom não esquecer que nem as civilizações americanas tirando a ocupação das caraíbas nem as civilizações africanas sobretudo da margem então da margem do Atlântico ainda mais desenvolveram qualquer civilização marítima qualquer comércio marítimo mesmo ao longo da costa mesmo só dentro da sua costa de um sistema de cabotagem como aquele que os europeus criaram os africanos e os americanos não criaram portanto o oceano Atlântico era um vazio com enxameado navios junto à sua costa junto à sua costa e depois tiveram os vikings com um avanço até à Islândia até às Ias Faroé com um momento com um efêmero na Groenlândia e na América do Norte que não vinga e que há um recuo e portanto os muçulmanos não tinham não tinham estímulo nenhum para se pôr e tentar navegar no Atlântico não precisavam do Atlântico para nada os portugueses precisam porque a questão da área está em perda e não porque esteja em alta tem um potencial tem um potencial inventivo social e um estímulo religioso indiscutíveis mas é bom perceber é apostar numa situação de debilidade como diz o ditado a necessidade da goção em genho e portanto uma das razões porque a globalização é desencadeada pelos cristãos é porque não estavam por baixo não estavam por cima é aqueles que têm necessidade de encontrar uma alternativa porque no jogo no jogo do velho mundo estavam a perder e estavam a perder muito estamos num momento em que os turcos otomanos estão à beira de conquistar Constantinopla e de avançar pelos Balcãs e depois foi até o Danúbio enfim então estamos num momento muito complicado em que estão em que está a converter o sultão de Malaca e portanto o Islão está a avançar pela Insulíndia está a avançar para o sul do Saara e portanto o Islão é a grande religião do velho mundo e é isso que os europeus vão combater e então desencadece este processo que é um processo de globalização de que Portugal está por trás dito isto eu gostava de refletir agora convosco sobre um outro tema porque não é possível não é possível irmos a todas numa conferência que não pode dar muito mais tempo mais uns 20 minutos eu só queria tocar em mais dois tópicos e depois rematar com uma pequena brincadeira mas que é muito séria globalização vista hoje uma das melhores maneiras é vermos onde é que está a memória dos portugueses esta memória que é indiscutida esta memória onde tem que-se pagar 10 dólares para ver uma ruína que provavelmente nem sequer é dos portugueses e os portugueses estão a ganhar dinheiro nas mais variadas partes do mundo a memória dos portugueses dá dinheiro a canianos a tanzanianos a sul-africanos a gente do barânio que eu não sei dizer qual é que eles são aos humanitas aos japoneses aos chineses aos malaios aos indianos de não sei quantos sítios aos uruguaios aos brasileiros aos cabo-verdianos por aí fora há pelo menos 20 países onde há monumentos da Unesco monumentos da Unesco portanto do património mundial da Unesco de origem portuguesa e é bom não esquecer que se os monumentos que estão espalhados pelo mundo sendo de origem colonial pode dizer foram impostos chegaram lá bateram e tal a verdade é que quando esses monumentos são hoje classificados pela Unesco como património mundial não é porque os portugueses apareceram mandaram não é porque as nossas forças amares mandaram um grupo de comandos a Paris e agora apontaram a pistola à Secretaria de Estado da Unesco agora ou isto passa a ser ou a gente dá-lhe um tiro não, não fizeram nada disso é porque os países independentes candidataram-se porque acham que esse legado de origem colonial que seja ou simplesmente globalizadora é tão importante para eles hoje no contexto dos seus países é tão identitário para eles numa série de circunstâncias que o querem que o querem guardar preservar e querem ser reconhecidos por isso junto da comunidade internacional muito interessante fala-se muito nesta coisa em Portugal há um disparate da devolução de coisas aos outros as pessoas esquecem se é que mas tem piada porque há uma notícia que tem aparecido por aí sempre discreta que há muita gente que não interessa qual é o grande pedido que a Namíbia faz foi muito roubada pelos alemães e fez reclamações mas a primeira coisa que a Namíbia pediu e que os alemães estão relutando curiosamente a data em Berlim é o padrão do Diocão e portanto temos a Namíbia um estado africano que quer que a Alemanha devolva a coluna de pedra que os portugueses lá deixaram em 1484 ou 1486 porque para eles é o primeiro sinal da entrada daquele território para todos os efeitos na história na história como nós a concebemos uma história descrita e na verdade é que querem para eles e portanto isto é importante como é as quantidades de estátuas nos Paulop foram retiradas em 75 naturalmente e que muitas delas foram repostas porque quando são repostas já não são estátuas coloniais embora continuem a ser lazarentas são estátuas identitárias que estão lá não porque foram reconstruídas pelos portugueses ou para lembrar os portugueses em si mas para lembrar a história daquele território que é uma história que fatalmente tem um momento em que está ligada à história de Portugal e portanto isto existe por toda a África eu já vi isto na Ilha de Moçambique vi isto em várias cidades de Cabo Verdeanas neste fim de semana o nosso primeiro-ministro esteve no Mindelo para participar na cerimónia de reinauguração ou de reinstalação de um museu no Mindelo que está instalado numa réplica da Torre de Belém construída em 1900 e poucos na primeira década do século XX e que é preservada pelos Cabo Verdeanos como monumento nacional hoje é uma réplica da Torre de Belém que é a Torre de Belém mas já havia uma Eucoseura no Japão feita para as gerações atuais portanto é importante perceber que enquanto aqui se querem tentar estar todos abaixo os outros levantam-nos e cobram para que as pessoas vão vê-las é importante ter isto presente e portanto que boa parte do que aqui se diz insisto uma minoria barulhante e que tem acesso aos órgãos de comunicação social mas que não é mais do que isso e que é profundamente ignorante na maior parte dos casos é um problema daqui aqui diz ah isto incomoda muito ver estas coisas e os outros montam-nos lá outra vez e promovem-nas e usam aquilo como turismo e como elemento identitário eu me esqueço eu já vi em Cabo Verde na cidade velha uma banda do exército a tocar a soldado da Sarevra ao pé do Polourinho com as ferramilar do Manoel I mais identidade em Cabo Verde é difícil a soldado e o Polourinho e isso para eles não há dúvida nenhuma isso para eles não há dúvida nenhuma por outros lados é que impingem-se coisas que não têm a ver não têm a ver com a realidade a realidade não é não é aquilo que se diz aqui aqui pode ser aqui está tudo um bocado e sobretudo aqui há uma grande influência dos Estados Unidos da América mas não é o que se passa nos sítios como vos digo nos sítios não é assim nos sítios de Portugal é ainda hoje usado como aliciamento para promoção do turismo e aquilo que é o legado português muitas vezes restaurado no Bahrein está uma fortaleza extraordinária feita no terceiro quartel do século XVI que foi restaurada quando foi quando foi começada a ser mexida estava quase desfeita tinha sido muito mais fácil ao sultanato do Bahrein pôr lá um bulldozar que ninguém percebia se passa por cima da duna e aquilo deixa-se ver tudo não reconstruíram tudo com ajuda primeiro de franceses e depois dinamarqueses ao contrário e reconstruíram tal e qual como está ela é muito parecida com outras como a de Ceuta como o que resta da Dormuz portanto tem a ver com um padrão tem a ver com um modelo arquitetónico que os portugueses puseram em várias partes do mundo no final do reinado João VI no reinado Sebastião e portanto o sultanato que fez foi voltar a pô-la esplendorosa e depois candidatar aquele monumento reconstruído para património mundial aqui deitam-se as estradas abaixo lá reconstrói-se repõe-se promove-se no Japão já uma vez estive em Cuchino em Cuchino ou de Sul a coisa mais deliciosa é um parque infantil em que os correga é o manual do trato até para os brinquedos das crianças ou sim portanto a ideia os japoneses devem-nos odiar aprenda qualquer coisa leia que é melhor do que para dizer disparados leia que é melhor do que para dizer disparados portanto a Unesco a maneira como o património deixado pelos portugueses foi recuperado e é identitário para os seus países é uma das melhores formas de percebermos exatamente esta dimensão da população porque está espalhado por todo o mundo está espalhado por todo o mundo e insisto a estátua do Vasco da Gama que está na Línea de Moçambique não é uma estátua portuguesa é uma estátua moçambicana que testemunha que testemunha como os portugueses fazem parte da identidade passada e presente daquele espaço não é colonial está lá e foi reposta já vão pensar ah isso é por causa da chuva mas quem disse isto tem que ser muito racista é só por causa da chuva porque era uma coisa mágica quem disse isto tem que ser muito racista mas enfim isso é não o meu problema para lá património é língua a língua que foi isso que eu fui falar em Cabo Verde semana passada a língua é outro aspecto extraordinário desta globa ali deste Portugal global porque como foi bem chamar a atenção para o Torre Ribeiro Castro há uns tempos é a língua mais falada no hemisfério sul é importante ter isto presente é uma das raras línguas que é falada naturalmente em todos os continentes o conceito de Timor é oceania e que em Timor se fala naturalmente português o que também enfim na missa sim depois fora da missa não é assim muito mas há na Unistado de Dili apesar de tudo encontrei miúdos encontrei por acaso sim eu fiz uma uma das conferências mais inesquecíveis que eu fiz para miúdos foi na escola portuguesa de Dili mas aí pronto é natural que eles falassem todos bem português comigo mas o PowerPoint o computador falhou e eu ia fazer uma conferência com mapas e eu falei-lhes dos mapas e os miúdos reagiram de maneira extraordinária foi muito inesquecível mas depois estive na Universidade de Dili também a fazer duas ou três aulas e falei em português sem qualquer problema as pessoas percebiam não há dúvida nenhuma mas o português a língua portuguesa é um a língua tem várias características extraordinárias eu neste livro que agora publiquei defendo que é o elemento essencial da nossa identidade para começar porque eu estou convencido que é na língua que se forja a nação portuguesa porquê? porque em 1297 quando se celebra o Tratado de Alcanices que ainda está em vigor com pequenos problemas mas ainda está em vigor dentro todos os falantes de português estavam dentro da fronteira e só estavam falantes de português e fora da fronteira não havia um falante de português é claro que a gente fala do francês e isso se há a França mas os belgas também falam francês os luxemburgueses também falam francês os suíços também falam francês eu penso na Alemanha no Alemão e penso na Alemanha mas os suíços falam alemão os luxemburgueses também falam alemão os austríacos falam alemão o Liechtenstein fala alemão não é uma língua de um país esta ideia de que Portugal antes de ser um Estado de nação foi um Estado de língua que é uma coisa excepcional na corte inglesa falava-se nessa altura falava-se francês portanto esta questão de que um Estado pois um Estado que ainda mais tem uma fronteira duradoura que resiste ao inimigo ou ao vizinho e portanto mais uma fronteira que é outra coisa muito importante uma fronteira em que a Espanha ou o primeiro Castela nunca disseram está bem mas o Algarve é nosso se desistiram ao fim de 13 anos ou o Bragança é nosso é que a fronteira portuguesa é indiscutida não tem não tem o caso ali vence é uma exceção e a exceção confirma a regra mas a Espanha nunca reclamou um pedaço do território português os portugueses é que sempre sonharam com a Galiza e com a Extremadura espanhola e com alguma razão mas isso são contas de outro Rosário que não são os dois e portanto esta ideia de que todos os súbitos do rei de Portugal falam todos português e acontece que ao longo do século XIV a monarquia portuguesa distingue-se numa coisa que não é comum a toda a Europa da mesma maneira que é na criação na criação não mas na na reunião regular das cortes coisa que não não encontram na monarquia inglesa por exemplo nem na francesa a reunião regular das cortes que no século XIV são mais de um bom par de dúzias de vezes significa que a cada momento que há uma reunião de cortes os representantes dos conselhos principais do país acorrem ao local das cortes onde se encontram uns com os outros e entendem-se todos uns com os outros ao contrário das outras monarquias quando vão quando têm grandes concílios em que metade das pessoas não se entendem uns com os outros porque são de nações diferentes e de línguas diferentes aqui entendem-se todos uns com os outros e nas cortes além dos municípios trazerem as suas reclamações locais na maior parte das vezes são apresentados os chamados capítulos do povo os capítulos do povo exigem que o tipo de os representantes de Lisboa do Porto Coimbra de Leiria e de outras cidades se tenham entendido previamente tenham conversado previamente tenham trocado impressões sobre as suas necessidades e sobre o seu país e é esta consciência nacional que se desenvolve ao longo do século XIV que nos leva à reação muito fora daquilo que seria previsível naquele tempo de 1383 da crise de 1383 que em condições normais teria sido uma passeata para o rei de Castela o que aconteceu no resto da Europa era uma passeata e que as pessoas se acomodavam mas aqui em Portugal já há uma consciência tal da unidade através da língua e da exclusividade através da língua que o povo já reage em massa e leva a que acaba por triunfar uma causa uma causa portuguesa a língua portuguesa tem depois tempo para se afirmar e depois aí já gera uma nação não vou discutir agora a questão da nação mas o que vamos a conviver é que depois quando chegamos a 1822 repete-se a América no momento das independências da viragem do século XVIII do primeiro quartel do século XIX é verdade que a Espanha também não tinha uma única mas é que o Brasil também não era a gente de nós hoje falamos sempre do Brasil desde 1500 falamos do Brasil mas nunca houve Brasil até 1822 o Maranhão relacionava-se diretamente com Lisboa e o Pará sem ir ao Rio de Janeiro eram circunscrições separadas o governo geral do Brasil em 1549 tem a ver com todo o pouquíssimo território brasileiro que já está dominado pelos portugueses mas logo no princípio do século XVII é criada o vice-reinado depois o governo é o estado do Maranhão que durante o maior par de tempo foi autónomo do estado do Brasil provavelmente a América portuguesa não era o Brasil a América portuguesa era um conjunto de coisas mas que muito curiosamente desde o princípio aqui se fala sempre do Brasil quando se fala do Brasil o padre António Iver não morreu no Brasil não morreu nada morreu no Pará não era Brasil mas na nossa cabeça é desde o Pedro Alves Cabral na nossa e na deles brasileiros em geral apesar de tudo hoje em dia pelo menos na memória coletiva não é? mas já isto para dizer que enquanto que a América Espanhola já estava fragmentada ainda se pulverizou com as independências há muito mais estados independentes do que eram vice-reinados espanhóis os territórios da América portuguesa em vez de se no mínimo respeitarem aquilo que era a divisão administrativa portuguesa ou também se os gaúchos não têm nada a ver com os nordestinos sejamos claros um baiano tem muito pouco a ver com um paulista num conto geral são diferenças fortes que hoje em dia estão subsumidas em 200 anos de história comum mais os 300 anos da presença portuguesa mas que em 1822 podiam ter sido determinantes para que as pessoas do que é o Rio Grande do Sul dissessem uma gente que está a ver com os tipos de Manaus não tem nada a ver pouco tem portanto não queremos estar no mesmo estado mas houve uma maneira e portanto no Brasil voltamos a ter temos na América outra vez o fenómeno do estado língua uma multiplicidade espanhola e só um estado brasileiro e isso faz com que o Brasil a partir daí mais isso é alimentado ainda por uma outra coisa muito interessante que é a forma como até quase ao final do século XIX a imigração europeia vai continuar a alimentar o crescimento do Brasil é só portuguesa e é só mesmo no final do século XIX que então os espanhóis e italianos e depois os japoneses vão chegar em massa ao Brasil mas é muito tarde por vista da formação da identidade a identidade é perfeitamente lusófona como é uma língua espalhada pelo mundo o mesmo acontece agora em África duas coisas em África eu já estive em Cabo Verde em Cabo Verde eu sei que o crioulo já é língua nacional e que a educação na primária já é bilingue mas toda tudo o que é oficial e tudo o que é programas de rádio tudo o que é programas de televisão só se fala em português portanto a língua a língua mãe dos cabo-verdianos na rua é o crioulo não há dúvida nenhuma é o crioulo mesmo quando estou com grupos de cabo-verdianos estou sozinho há uma altura em que eles falam entre eles que ficam em crioulo e depois voltam a falar comigo em português e eu não apanho quase nada começo a apanhar mas isso ainda vai demorar muito mas é uma é uma relação é um mas a língua portuguesa é que é é uma identidade é uma dupla identidade mas em que o português está muito claramente continua a ser muito claramente desenvolvido com uma língua ouçam que é questão fundamental uma coisa é eu em casa falar uma língua mas depois quando eu ouço rádio quando eu vejo a publicidade dos cartazes na mesma cidade da praia dei muito pela cidade da praia nesta semana vi dois cartazes em crioulo dois autodores em crioulo e tudo o resto tudo o resto em português e portanto ali é uma língua que une e se olharmos para o que é Guiné-Bissau Angola e Moçambique uma vez ainda brincaram em Maputo por um ter uma colega minha da Unesco disse agora vocês desistissem da língua portuguesa oh isto era uma guerra civil e partíamos todos o cimento o cimento de Angola de Moçambique ou da Guiné é a língua portuguesa porque são povos diferentes quer dizer daqui eu espero que daqui a uma ou duas ou três gerações provavelmente já não seja já a língua portuguesa nunca será dispensável por uma razão muito simples qual das línguas indígenas é que vai ser a oficial é uma coisa que na Índia hoje e o Índia teve mais hipóteses mas e portanto o português o português é crucial para a unidade e para o forjar de nações daquilo que são etnias diferentes agregadas para o mapa colonial e portanto a língua portuguesa continua a ser crucial como foi crucial na maneira como todos eles se entenderam mesmo no tempo da guerra com movimentos de libertação que estavam o momento em que nós vemos por exemplo aquele célebre encontro em 1970 dos representantes do PAIGC do MPLA e da Frelim com o Papa Paulo VI é o momento da língua portuguesa mais interessante ainda apesar de tudo como é claro e evidente a história não dá grandes dúvidas em 1974 o exército português tinha a Angola controlada e permitia que em Moçambique desde 1970 se estivesse a construir a maior bagagem do mundo sem sofrer atentados portanto também tinha a situação controlada mais ao ponto que os capitalistas mundiais acharam que valia a pena investir dinheiro numa bagagem num teatro de guerra também sabemos também sabemos que aí em Moçambique a porcentagem de soldados africanos no exército português era de 53% e que em Angola era de 40 e tal por cento e portanto o próprio exército como desde os tempos do século XVI o exército colonial ou imperial é um exército mestiçado é um exército composto por um grande número às vezes maioritário como era no caso de Moçambique de indígenas nativos não europeus onde é que a coisa é diferente onde se perdeu a guerra foi na Guiné na Guiné só havia 20% de soldados africanos no exército português e na Guiné é o contingente mais pequeno tanto em número absoluto significa um quinto ou um sexto dos que foram recrutados em Moçambique ou menos ainda e há outra coisa muito interessante como sabemos quer em Angola quer em Moçambique havia vários muito menos de libertação também fratricidas entre si isso ajudou também que os portugueses estivessem a situação em Angola completamente controlada e em Moçambique praticamente controlada e a guerra perdida na Guiné é uma questão de tempo temos de ser honestos é uma questão de tempo aí que é o país onde havia mais etnias mas onde a língua portuguesa através de Emilcar Cabral que é cabo-verdeano e não é guiniense faz a unidade a unidade que dá a vitória ao país na guerra da Guiné é a língua portuguesa e é o facto de ele não ser nem fula nem mandinga nem jalofo mas ser um cabo-verdeano e ser pela língua portuguesa como devem calcular o Emilcar Cabral não sabia aqueles crioulos todos ou as línguas daqueles povos todos a comunicação entre o chefe e todos os outros é em português e portanto a língua portuguesa até está na forja da independência no caso muito claro que é da vitória militar do PAIGC e nos outros casos na maneira como no pós-independência é um elemento agregador isto à escala global e portanto é uma... mas o mais interessante é outra coisa que volta às minhas experiências é que além daquela eu tenho uma outra muito divertida que é a necessidade do México em 2018 quando foi da feira do livro Guayalajara também fui convidado para lá e falar pelo caminho sou amigo pessoal do então embaixador no México e portanto falei olha Jorge vou aí queres também que faça alguma coisa aí no México vem cá ficas em casa e depois vais aqui há uma feira de Portugal há uma feira sobre Portugal durante o mês vens cá e faz uma conferência assim foi mas eu fui mais cedo então fui à conferência antes de... antes da conferência havia música música num dia numa feira de Portugal o que é que estavam a cantar Cesar e Évora e música anguana que é uma coisa muito interessante que é aos olhos do mundo o que há hoje é a CPLP a CPLP é uma entidade isto não é pós-colunialismo no sentido de dizer que o mundo acha que há um império português não, não, não o que o mundo acha é que há uma comunidade de língua portuguesa e portanto quando se fala de Portugal falar-se também de Cesar e Évora ou falar-se de Água Lusa ou falar-se de Pepe Tela é a mesma coisa felizmente que temos prémios comuns com o prémio Camões que só ainda um guineense e São Tomense é que não ganharam já há mais que um angolano já há mais que um cabo verdiano já há mais que um samigano vários brasileiros vários portugueses uma coisa equilibrada uma coisa em que passa por todos porque todos pertencem e em que todos se revêm em estar nesta comunidade mas é uma comunidade que de solidariedade e que funciona e que funciona na ONU também é aquilo que volta voltando a um bocadinho que funciona também na ONU de uma maneira exemplar até hoje realmente por mais que haja aqui até algumas perturbações e crispações que fazem parte das relações familiares a verdade é que quando chega à ONU o bloco CPLP é um bloco não só unido como que consegue cada uma das partes ir buscar à volta para a causa comum de um deles e isso insisto vê-se eu dou o exemplo a palavra o penúltimo que ultimamente é saudade é talvez é um elemento global também porque espalhou é o momento da nossa cultura indiscutida eu no meu livro para falar de saudade usei um quadro de um brasileiro um quadro admirado está na Pina a Coteca de São Paulo é um quadro de 1299 chamado Saudade que é uma mulher eu leio uma carta mas foi um pintor brasileiro que o pintou eu acho que é uma pintura admirável que tem que a saudade está transmitida na imagem na perfeição Água Lusa no seu Barroco Tropical que é um romance absolutamente extraordinário põe lá um taxista um personagem para ela dizer esta gente os outros todos ninguém percebe o que é que é saudade porque saudade é uma coisa só da nossa língua e da nossa língua é ele Água Lusa que o diz desta maneira falando dos falantes de espanhol ou de inglês uma coisa nossa de todos nós desta comunidade e eu creio que todos nós portugueses reconheceremos que a maneira mais fácil de falar de saudade é evocar-se a canção de Sárebra cujo título não é saudade já é saudade em creio portanto tudo isto é uma amálgama de solidariedade dentro da globalização e que faz da comunidade de língua portuguesa de facto uma força uma força mundial que só todos nós portugueses brasileiros só não utilizemos mais se formos tolos eu acho sobretudo os estados só uma nota é para perceber que o discurso nos estados africanos não tem nada a ver com o que se diz aqui eu lembro outra coisa que foi uma das melhores surpresas quando eu fiz o livro apanhei para casa na net foi uma coisa que tive sorte mas apanhei também tive sorte porque andei também à procura mas pronto mas tive sorte a fortaleza de São Miguel é a primeira fortaleza que os portugueses construem em Luanda em 1600 nos anos 30 do século XVII melhor símbolo do colonialismo é difícil além disso antes do 25 de Abril o que lá estavam eram era dos militares mas foi revestida nos anos 30 do século XX com painéis de inspiração colonialista de estilo colonialista com o batismo da Rainha Zinga com a restauração da Angola contra os holandeses com hipopó e com fauna com fauna africana como se fosse precisa em Angola para as pessoas verem mas com a girafa com o hipopótamo com o elefante e aquelas coisas típicas do europeu deslumbrado com o mundo africano em 2009 os generais angolanos transformaram essa fortaleza num museu militar um museu militar não tem nada a ver com azulejos um museu militar e a verdade é que a primeira coisa que fizeram é olharam para as paredes e viram lá umas coisas essas coisas não eram azulejos por restaurar eram umas coisas mas tinham fotografias e então a primeira coisa que os generais angolanos em 2009 fizeram foi procurar em Portugal e arranjaram uma empresa com quem já falei um turquel ali ao pedal que passa que lhes refez os azulejos tal como eram não era restaurável estava tudo no chão estavam só assim uns perdidos portanto os generais angolanos fazem um museu militar e no museu militar a decoração é a decoração com azulejos salazaristas que não são salazaristas para eles na nossa cabeça é que são é a história daquele edifício e portanto insisto enquanto que aqui se atiram estátuas abaixo e se pincham não sei o que lá refaz-se refaz-se eu tive também a igreja do Rosário na cidade velha a igreja do Rosário tinha azulejos do século XVII azuis e amarelos nos anos 50 do século XX já indo ao estado português quis restaurar a igreja e mandou para lá e fizeram aqui em Sacavém fizeram azulejos iguais mandaram para lá mas nunca os puseram e então agora o estado de Cabo Verdeano que restaurou tinha lá estado em janeiro de 2020 e era para ir à inauguração depois em junho de 2020 mas estava fechada em casa como todos nós e já não podia mas eles inauguraram na mesma e agora estive lá e a mais estranha porque os azulejos que estão naquelas paredes são azulejos do século XVII do século XX do tempo do estado novo e agora de há dois anos atrás há dois ou três anos atrás todos misturados todos misturados não sei quais são os séculos XVII o especialista é capaz de saber por vontade do governo cabo-verdeano isto é que é a maneira como há um Portugal global além de ser urgente da globalização e o globalidade para terminar é o futebol também não podia deixar de falar disso porque eu faz os oito dias tive um almoço deslumbrante com um amigo meu cabo-verdeano que é um dos membros do governo quando o conheci há cinco anos era o ministro dos esportes e agora é o ministro das infraestruturas ou da habitação é mais benficista do que eu vê os jogos todos vê os filhos depois eu fui para o Gamboa ver os jogos já vi o Benfica Sporting na casa do Benfica da praia quando estive em 2018 no dia em que o Benfica aqui perdeu o Penta para o Focóculo do Porto num jogo mostrado da luz eu estava na Ilha do Fogo e dei a volta à ilha perante o dia depois fui ver o jogo não devia ter ido mas pronto fui ver o jogo fui ver o jogo para o hotel onde eu estava e eu vi em toda a ilha a preparar-se para o jogo estava no meio do Atlântico uma coisinha que é um conde de um vulcão e naquele conde de um vulcão no meio do Atlântico todas as pessoas com camisolas azul e brancas com canções vermelhas e com grátis de cerveja preparem-se para o jogo de futebol que ia para ser em Lisboa e o futebol eu também já falei do futebol em português com os miúdos da Ilha de Moçambique e portanto é outro dos fatores de globalização e diga-se o que de sério eu estou para casa agora eu não percebi que é só em Portugal eu quando estive em Zanzibar também estava no meio daquelas ruas muito estreitas e de repente começam a ouvir uns grids e uma excitação e depois ouvi gol e então chegam e desemboquei numa praça pequenina e estavam todos a ver o campeonato em Inglaterra e também todos cada um a fechar os seus mas a paixão pelo futebol português que existe e que existe nos países de língua portuguesa africanos é um fenómeno também extraordinário extraordinário e que ajuda a perceber todos estes fenómenos de globalização porque depois se espalham depois eu apuntei falei com o ministro e é que onde é que estão as comunidades cabo-verdianas da diáspora estão ao lado as portuguesas trabalham juntos e portanto há de facto um conjunto de elementos eu se calhar fugi um bocadinho a ideia de Portugal agente da globalização mas é que há um fenómeno eu não quis aqui falar tanto dos descobrimentos em si porque isso é um clássico mas tem que trazer-vos esta outra dimensão que é além de Portugal ter sido na história um agente da globalização que como insisto faz com que hoje se possa pagar 10 dólares para ver uma coisa qualquer que talvez seja dos portugueses mas os portugueses é que são credíveis para fazer ganhar dinheiro em si um novo império português a verdade é que olhando para aquilo que é a globalidade portuguesa no mundo ela assenta em elementos muito fortes de solidariedade que são que são factuais e que são profundamente estimulados pelos líderes e pelas comunidades lá aqui é outra história muito obrigado muito obrigado ao professor João Paulo Costa João Paulo de Leveria Costa pela exposição muito interessante que fez e cheia também de elementos da sua própria experiência e do contacto que tem com os povos que nós conhecemos e nos conhecerão a nós e portanto tornou essa uma palestra testemunial e particularmente viva eu não sei se alguém quer fazer algum comentário ou uma pergunta ou uma observação eu aproveito para fazer algumas enfim comentários depois gostava também de ouvir a reação do professor João Paulo de Leveria Costa uma tem de facto a ver com isto que disse umas duas ou três vezes em vez de demolirem estátuas reconstroem-nas nós vimos quando foi a celebração dos 500 anos dos nossos descobrimentos que apesar de haver uma comissão uma estrutura de missão e nós temos feito uma celebração mas havia alguma dificuldade em algumas áreas e nomeadamente vimos que países que nos são mais próximos como o caso do Brasil foi um processo que teve momentos algo turbulentes e eu nessa altura vi uma exposição que fala muito disto que o professor João Paulo de Leveria Costa referiu era uma exposição que esteve aliás cá um período depois eu via em Bruxelas Encompassing the Globe Portugal qualquer coisa nos séculos 16 e 17 e o que é que esta exposição tinha de especial era uma exposição sobre nós vista pelos outros portanto eram registros em peças de arte os biomes japoneses peças de marfim africanas e outras dos povos portanto que eram peças feitas por eles e que de alguma forma testemunhavam o contacto conosco e isso é uma exposição que seria útil revisitar assim como eu julgo que ao ouvir o professor João Paulo é um desafio que aqui fica referir que há muitos monumentos classificados pela Unesco em todo o mundo que são portugueses que nós talvez pudéssemos organizar uma exposição com fotografias com imagens com relatos desses monumentos aqui no nosso no nosso espaço de forma de pessoa para que as pessoas com que são vestidos no mundo depois a questão do crioulo eu acho que o crioulo representa obviamente os cabo-verdianos farão muito bem entender mas nós também temos interesse em que a sua presença no espaço de língua portuguesa se mantém e eu creio também eles também mas de facto assim como há um crescimento do português eu sinto também há um crescimento do crioulo e isso é uma reflexão era bom que a morna se canta em português e portanto nós tivemos alguma forma de fazer eu creio que na morna cada vez menos morna em língua portuguesa e cada vez mais só em crioulo isso nós sabemos que uma música e o canto é uma forma de divulgar não tem muito a ver connosco mas é do nosso aliás mornas que foram feitas e que é um disco que eu tenho um CD feitas por cabo-verdianos aqui em Portugal portanto é um produto de enorme qualidade e já também declarado património e material da humanidade como o nosso fado outra coisa que me pareceu também interessante quando o professor no final falou da experiência das independências africanas que eu aceito pacificamente e na reconstrução ou na reabertura da fortaleza de São Miguel que eu também conheço essa experiência uma das coisas que nós devemos fazer e isso ajuda esses países é conseguir passadas as feridas da guerra e do conflito restabelecer o fio da história no fundo a língua é importante para a unidade daqueles países porque é a língua que explica aquela fronteira enfim e portanto e essa fronteira é uma fronteira nova não tem a ver com aquilo que seriam as fronteiras dos espaços territoriais dos diferentes povos africanos que estão nesses países e a outra coisa que explica essa fronteira é o fio da história em que há uma passagem de testemunho mas que era bom que se consiga a restabelecer eu creio que tudo o que nós fizemos para isso pode ajudar a estabilizar a Guiné cuja desordem é preocupante e fortalece a pujança de Cabo Verde tem a vantagem de não é multiétnico ou melhor tem uma etnicidade própria que resulta de ser um povo mestiço e portanto não tem os conflitos étnicos que caracterizam os Estados africanos continentais talvez seja por isso que os países africanos mais desenvolvidos são ilhas Cabo Verde do lado ocidental e as Maldivas do lado oriental porque não tem esse problema de conflitos étnicos que perturba tanto a formação dos novos Estados mas portanto o fio da história também ajuda com a passagem do testemunho a consolidar esses Estados e eu creio que é do nosso maior interesse que os Estados africanos de língua portuguesa tenham o maior sucesso no seu continente e nas regiões onde podem ter projeção e influência isso era o que tinha a comentar e agradecer-lhe uma vez mais pela sua exposição mais alguma questão? não? então eu peço ao professor Oliveira Costa se quiser comentar muito obrigado pelas suas palavras tudo isso teria-me de voltar a... tenho todo acordo naturalmente com os seus comentários que vão no sentido do que eu também fui expondo e na questão por exemplo talvez a questão que mais a questão do crioulo não vejo não vejo que isso represente de facto uma... quer dizer o crioulo é uma identidade própria mas que nunca vai também pelo menos nas gerações que nós possamos eu não sei o que acontece no mundo aqui a mil anos mas nas gerações que vão até aos meus bisnetos e aos meus trinetos eu não vejo a mínima hipótese de que a referência não seja o português não é? até como isto depois disse porque por toda a estruturação do país o debate político o debate político é em português o debate que é uma coisa fundamental não é? e portanto eu desse ponto de vista não vejo que não seja mais do que um enriquecimento porque as línguas porque por toda a África quer dizer Angola com Moçambique com a Guiné tem várias línguas oficiais a questão é que a única que une todos e a única que é aceitável de ser a língua da televisão é a portuguesa que é de fora é de fora e que será cada vez mais a de dentro naturalmente porque repara a questão é que evidentemente e vou agora mas há uma coisa que eu há um problema do que eu ouço enfim do que eu ouço em vários sítios é que de facto mais do que até em Cabo Verde nos outros países onde porque em Cabo Verde entre outras coisas também é um país por comparação mais enriquecido mais desenvolvido tecnologicamente as meia-dramia das pessoas ouvem em rádio ouvem em televisão e portanto tem um contacto mesmo as crianças têm um contacto óbvio e rápido com a língua portuguesa a informação que eu tenho para Moçambique e para Angola e deve ser igual para a Guiné é que as crianças quando chegam à primária e vão aprender em português que é uma língua estrangeira para eles as crianças que estão mais dispersas do que no caso de Cabo Verde acontece que muitas vezes são confrontadas com o português no momento em que entram na primária e antes não só falam as línguas não é o crioulo só falam a língua do seu povo porque cada um daqueles países são vários povos são várias etnias enfim é uma tragédia é uma tragédia de há 150 anos mas que só pode ser revertida por uma tragédia pior não há condições nenhumas para que haja uma conferência africana em que se diga vamos acabar com este mapa que é um mapa que os europeus nos retalharam e não vai haver não há hipótese que não haverá ninguém capaz de uma alma de boa vontade nem com 500 Nelson Mandela se conseguir fazer uma coisa dessas e portanto o que vai acontecer naturalmente é que apesar de tudo a pouco e pouco as gerações vão evoluir dentro da língua portuguesa e as gerações e depois há outras coisas por exemplo um dos meus amigos cabo-verdianos com quem eu me encontrei nestes dias acabou de fazer trabalho em Cabo Verde e alternamente trabalha em Timor onde é consultor para a educação do governo de Timor portanto como foi um brasileiro que foi o representante das Nações Unidas em Timor no momento imediatamente anos da independência do país ou seja há de facto a rede de solidariedade à escala lusófona é muito forte é muito forte e se nós não nos deixarmos influenciar pelo baruá pelo baruá das redes sociais e de pessoas que gostam de dizer coisas impactantes só para serem faladas aquilo que é a naturalidade dos povos e que se percebe isso por exemplo nomeadamente quando nos encontramos fora do ambiente lusófono uns e outros é de facto uma rede de solidariedade e essa solidariedade faz-se na língua portuguesa isso não tenho não tenho qualquer dúvida que é a solução portanto isso parece-me que é um aspecto que será duradouro nos próximos naquilo que é naquilo que é um futuro que nós possamos minimamente que nós possamos minimamente visualizar e controlar depois logo se verá o que é que sobra do mundo ou como é que está o mundo daqui a 200 ou 300 anos e quem cá estiver logo verá mas devemos até uma coisa quer dizer nós hoje olhamos para este país com todas as suas dificuldades mas ouçam eu vim eu vim de uma conferência naquilo meio portuguesa de história muito interessante sobre as invasões francesas há 200 anos este país parecia menos inviável do que é do que nos parece hoje garanto que parecia menos e há 300 anos que no momento da restauração também o risco ou há 500 ou a história a história a história a história assusta-nos sempre o presente assusta-nos sempre no caso de Portugal são 900 anos de sustos ultrapassados e é de acreditar e é de acreditar que tem capacidade para continuar assim independentemente inclusive é do que é a espuma do tempo e portanto sei lá do que é o incómodo em que nós vivemos com a situação política atual mas a situação política é um quer dizer há uma coisa que é indiscutível eu digo isso no livro acho que é indiscutível nós hoje vivemos melhor genericamente globalmente vivemos melhor do que a geração dos meus pais e os meus pais vivem melhor que a geração dos meus avós globalmente e agora por mais por mais bem-estar que nós alcancemos queremos sempre mais e portanto vamos ser sempre também insatisfeitos isso faz parte faz parte do ser humano haverá uma altura em que o pleno de terra é que não vai corresponder às exigências dos seres humanos e vai voltar para trás eu acho que já se está a voltar para trás mas isso era outra história completamente diferente mas portanto só para insistir na importância talvez voltar um só uma se não se importa o Dr. Gabriel Castro só voltar a insistir no primeiro ponto que é que é interessante e que é talvez o resultado mais visível de Portugal ter sido o desencadeador da globalização é a maneira como de facto é visto à escala global independente dos preconceitos anglo-saxónicos que são terríveis a verdade por isso se esquecermos uma coisa esta visão é uma coisa muito interessante nós estou aqui com mais dois colegas académicos que vivemos neste momento na universidade e que trabalhamos na universidade e todos nós sabemos o que é a maneira como como os fundos como Bruxelas olha para nós e olha e acha que quando nós estamos a trabalhar com brasileiros com cabo-verdianos isso não é bem estrangeiro estrangeiro irem à Noruega irem à Polónia isso é que é estrangeiro e portanto o que é um sinal é um sinal é um sinal acrescido é quase um pós-colonialismo mas enfim isso é outro problema mas é um sinal de que de facto o bloco lusófono visto de fora é um bloco onde se reconhecem identidades mas essas identidades estão por cima dessas identidades que essas identidades em si formam um bloco e a minha experiência de andar por estas identidades é que se excetuarmos um certos assim uns discursos mais mais politizados no diálogo e no corriqueiro no corriqueiro esse bloco existe de facto isso existe de facto e existe existe sem que sem que verdadeiramente haja uma haja um uma potência dentro do bloco haja um a mandar porque hoje em dia se formos pelo número que o Brasil é o país mais é o país mais e mesmo pela riqueza mas mas eu creio que em nada desta sobretudo nesta 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 matéria do mundo da relação da relação do bloco lusófono com a ONU e com os poderes regionais eu não creio que em momento algum se sinta que há uma predominância de uns ou de outros há uma inteligência de todos ajudarem uns aos outros que tem sido flutuosa para todos e isso parece-me que é uma coisa bastante interessante e que em parte tem a ver com a maneira como este bloco surgiu e surge no arranque da globalização e portanto do lado europeu só tem Portugal que é um país pequenino no contexto europeu e no contexto mundial e os outros países são países que mesmo no caso do Brasil não são países não são potências hegemónicas e portanto nenhum país nenhum destes países tem anticorpos na comunidade internacional e portanto o conjunto também não tem isso é muito interessante acho que isso é muito interessante e prova que a globalização inicial não deixou tantos anticorpos como se imagina Resta-me agradecer ao meu caro colega João Paulo Oliveira Costa a sua excelente conferência acho que começámos muito bem o nosso ciclo de seminários de histórias globais portuguesas agradeço também a presença de todos e em nome do senhor presidente da sociedade histórica declaro então encerrada a sessão obrigado boa noite aplausos 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 e aí e aí